Aqui vem o Boom Shakalaka! Já teve seleção de africanos, já teve seleção de latino-americanos, já teve seleções dos próprios times da NBA de todos os tempos, e eu decidi fazer uma seleção com os melhores franceses da história da NBA, vocês devem já conhecer vários dos franceses que passaram ou que estão na NBA nesse momento, então a partir de agora fiquem com a seleção que eu montei com os melhores franceses, 5 titulares e 7 reservas da história da NBA. Começando então com o armador que é possivelmente o francês mais bem sucedido na NBA até hoje, embora tenha nascido na Bélgica, Tony Parker foi a 28ª escolha no draft de 2001 pelos Spurs, lá ele ficou 17 temporadas, sendo 4 vezes campeão, incluindo o prêmio de MVP das finais de 2007. Ele também disputou 6 All-Star Games e ficou uma vez no All-NBA Third Team em 2009. Saindo dos Spurs, jogou uma temporada pelo Charlotte Hornets e recentemente anunciou a sua aposentadoria. Pela seleção da França, jogou as Olimpíadas de 2012 e 2016, além de 5 edições do Eurobasket, sendo campeão e MVP em 2013. O outro armador titular é Evan Fournier, ele foi a 20ª escolha no draft de 2012 pelo Denver Nuggets. Após duas temporadas em Denver, foi trocado para o Orlando Magic, onde jogou as últimas 5 temporadas. Até o momento, tem média de 13,5 pontos na carreira. Pela seleção francesa, foi medalha de bronze na Copa do Mundo de 2014 e no Eurobasket de 2015. Está pré-convocado para a Copa do Mundo de 2019, que será disputada em agosto e setembro na China. Agora os alas. O primeiro é Nicolas Batum, ele já tem 11 temporadas na NBA no currículo, 7 por Portland e 4 por Charlotte. Suas médias na carreira são de aproximadamente 12 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Pela seleção francesa, já jogou 4 edições do Eurobasket, campeão em 2013, e duas edições da Copa do Mundo, bronze em 2014. Também está pré-convocado para a edição da Copa do Mundo deste ano. Aqui eu vou dar uma pequena trapaceada. O ala Dominic Wilkins nasceu em Paris, enquanto seu pai americano estava servindo as forças armadas na cidade. Vou colocar ele na seleção por causa do nascimento, em terras francesas mesmo, porque internacionalmente ele defendeu a seleção dos Estados Unidos. Na NBA, jogou majoritariamente pelo Atlanta Hawks, sendo 9 vezes All-Star e ficando 7 vezes nos All-NBA Teams. Também foi o sextinho na temporada 85-86 e ganhou duas vezes o campeonato de enterradas. Para finalizar o time titular, o atual pivô do Utah Jazz, Rudy Gobert, 27ª escolha no draft de 2013. Gobert vai para a sua 7ª temporada na NBA e a cada ano ele evolui mais. Foi o melhor defensor do ano nas últimas duas temporadas, além de ficar no All-NBA 2nd Team em 2017 e no 3º time em 2019. Na seleção francesa, jogou a Copa do Mundo de 2014, o Eurobasket de 2015 e as Olimpíadas de 2016, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Também está pré-convocado para a Copa de 2019, na China. Então esse é o time titular dos franceses de todos os tempos da NBA, armadores Tony Parker e Evan Fournier. Alas Nicolas Batum e o improvisado Dominic Wilkins e o pivô Rudy Gobert. Agora vamos para os 7 reservas. Vou começar com um armador que jogou pouco tempo na NBA, mas que deixou a sua marca, Rodrigue Bobois. Essa é a pronúncia. Jogou apenas 4 temporadas na NBA, todas pelo Dallas Mavericks, entre 2009 e 2013. Na temporada 2010-2011, ele era titular do Dallas até se machucar um pouco antes do início dos playoffs. Os Mavericks foram campeões, mas Bobois não jogou nenhuma partida nos playoffs devido à lesão. Pela seleção nacional, não chegou a disputar nenhum evento importante, embora tenha jogado nas categorias de base. Mas o jogador atual, o armador dos Knicks, Frank Nelikina. Ele nasceu na Bélgica, assim como Tony Parker, mas é um cidadão francês. Na NBA, foi a oitava escolha no draft de 2017. Duas temporadas até agora, ambas pelos Knicks, com médias de 6 pontos e 3 assistências. Na seleção francesa, jogou vários campeonatos de categorias de base e é mais um que está pré-convocado para a Copa do Mundo desse ano. Um ala armador para o banco de reservas, Michael Petrus, nasceu em Guadalupe e defendeu a seleção francesa profissionalmente, ganhando medalha de bronze no Eurobasket de 2005 e jogando a Copa do Mundo de 2006. Na NBA, foi a décima primeira escolha no draft de 2003. Jogou 10 temporadas por Warriors, Magic, Suns, Celtics e Raptors, com médias de 8 pontos e 3 rebotes por jogo. O ala pivô Roni Turiaf foi a 37ª escolha no draft de 2005 da NBA e ficou na liga por 10 temporadas, jogando por 7 times diferentes. Inclusive, ele fazia parte do elenco do Miami Heat, campeão de 2012, quando foi titular em 7 jogos nos playoffs. Na seleção, entre 2006 e 2012, jogou uma Copa do Mundo, 2 Eurobasket e uma vez os Jogos Olímpicos. Mais um ala pivô, Boris Diel, jogou 14 temporadas na NBA e teve seus melhores momentos no Phoenix Suns, quando foi titular durante boa parte da era Steve Nash e Amar Stoudemire, e Most Improved Player em 2006, e também no Sonatone Spurs, quando foi campeão em 2014. Diel jogou dezenas de torneios pela seleção francesa, com destaque para a medalha de ouro no Eurobasket de 2013. Agora dois pivôs para encerrar o banco de reservas. Primeiro, Joaquim Noah, nona escolha no draft de 2007 pelo Chicago Bulls. Jogou as primeiras 9 temporadas em Chicago, sendo o All-Star duas vezes, jogador defensivo do ano em 2014, mesmo ano que ficou no All-NBA First Team e em quarto lugar na votação para MVP. Após dois anos não muito bons em Nova York, resgatou um pouco do seu basquete na última temporada jogando pelo Memphis Grizzlies. Pela seleção francesa, jogou o Eurobasket de 2011, quando ganharam a medalha de bronze. Para encerrar o banco de reservas, o pivô Ian Mahimi. Mahimi vai para a sua décima primeira temporada na NBA e até o momento já atuou por Spurs, Mavericks, quando foi campeão em 2011 junto com o Boboá, Pacers e Wizards, onde ele está atualmente. Suas médias na carreira são de 5 pontos e 4 rebotes por jogo. Na seleção francesa, jogou o Eurobasket de 2009 e a Copa do Mundo de 2010, além das eliminatórias para os Jogos Olímpicos de 2016. Recapitulando então a seleção dos franceses de todos os tempos da NBA, os titulares armadores Tony Parkhan e Evan Fournier, os alas Nicolas Batum e Dominic Wilkins e o pivô Rudy Gobert. No banco de reservas, os armadores Franck Lillikina e Rodrigue Bubuá, o ala armador Michael Petrus, os alas pivôs Ronnie Turiaf e Boris Dio e os pivôs Joaquim Noah e Ian Mahimi. E esses foram os 12 jogadores franceses, os 12 maiores franceses de todos os tempos da NBA escolhidos por mim. Vocês concordam, discordam, acham que faltaram alguém nessa seleção? Digam aí nos comentários. Muito obrigado então a quem assistiu a mais esse vídeo um tanto diferente aqui no Bunchakalaka. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve no botão de se inscrever que está aqui embaixo. Espalhem o meu canal para os amigos de vocês, para quem gosta de basquete, para quem gosta de NBA. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu! Tchau! Tchau!